E aí, Paulinho! E aí, Paulinho! E aí, Paulinho! E aí, Paulinho! Vem daqui, cara! Vem daqui, ó! Boa, caralho! Estão gostando do jogo! Isso, moleque! Faz o gol! Boa, Paulinho! Boa, Paulinho! E aí, Paulinho! Vamos, vamos, vamos! Vamos! E aí, não tem de passar! Vamos fechar, vamos fechar! Olha aqui, ó! Vai, o cão! Vamos fechar! Vamos fechar! Pega! Calma, Danei! 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 Boa! 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 Boa!